Olá povo lindo, tá todo mundo aqui já, já estão, hoje é dia de vídeo da Clézinha, Cléo e suas plantas. Hoje nós vamos plantar em uma jardineirinha todas essas menininhas aqui, olha como são lindinhas. Eu vou mostrar para vocês uma por uma e não vou dizer o nome de nenhuma porque vocês sabem que eu esqueço. Essa aqui é uma coisinha pititica mesmo, gente, pensa numa florzinha perfeita, olha, uma rosa linda, né? Essas duas eu já venho trabalhando com um vaso que está ali fora, só que essa aqui é de outra cor, eu acho que é híbrida, mas eu creio ser elegância também. Vou plantar nessa jardineira porque as características diferentes, a planta acaba não se misturando, né? Essas duas, eu comprei algumas de duas porque, ai gente, ela tem em conta o preço. Olha essa, que coisa mais linda, já viram? Que planta maravilhosa! Oh, meu Deus, essa aqui eu comprei porque ela tem uma cor especial, olha, é entre o beige, o cinza, é linda! Eu sabia que vocês iam gostar, que lindona essa aqui! Então, nós vamos tentar colocá-las todas nessa jardineirinha. Essa jardineirinha, eu já utilizei ela antes. Eu só vou completar aqui o substrato, vou tirar as plantinhas do vaso e vamos plantar. Vamos que vamos, né? Aí, vocês sabem que a Cleo precisa sentar. Eu não consigo ficar muito tempo em pé. Eu vou só completar aqui o substrato. Antes, eu vou dar uma mexidinha aqui, uma assassinada aqui nessa... Ah, é uma mexidinha, ó, tá vendo? Assim, tô usando a faca. Não tem importância. Pode usar o que vocês tiverem na mão aí. Ó, mexe um bocadinho pra ela ficar bem. Porque, às vezes, quando você utiliza um vasinho por algum tempo, tende a ficar um pouquinho mais compactado, não é? Então, a gente não quer isso pras nossas suculentas. Vou colocar aqui. Agora, ela ficou nervosa. Pronto, vou colocar aqui esse substrato novinho, pessoal. Fiz ele ontem. Pensa num substrato maravilhoso. Fresquinho. É esse. Só que, também, eu não posso pôr muito, sabe? Porque eu não queria tirar o torrão delas. Vamos ver se eu consigo tirar de novo, porque eu já coloquei. Pra gente fazer isso com calma, né? Aqui é um carvãozinho. Carvãozinho, eu quero pôr lá na drenagem. Tá aqui, os carvãozinhos. Pronto. Então, vamos começar por essas duas aqui, ó. Essas duas irmãzinhas. Dá pra vocês verem. Tá tudo bem aí. Olha. Pronto. Ó, tô com a luz acesa. Tem claridade suficiente. Eu vou dar uma olhadinha só aqui, ó. Tirar essas folhinhas secas, né? Que vocês sabem que eu tenho esse hábito de limpar aqui. Essa extremidade da planta. Mesmo que ela tenha vindo do viveiro. Então, eu já faço o plantio dela aqui nessa jardineira. Tranquila, né? Já não fico pensando, ah, e aquelas folhinhas secas? Será que tinha coxunilha? Não. Nada disso. A gente vai fazer assim. Limpa. Dá uma observada. Se tá tudo bem com a raizinha delas, né? Quais são os problemas que pode ter na raiz? Uns calombinhos. Umas bolinhas na raiz. Que são nematóides. É praga. Mata planta. Então, tem que ver se tem. Normalmente, de lado, nosso produtor é capaz de não ter. Mas não custa nada dar uma olhada, né? Se a gente já vai plantar ela, Por que não dar uma boa olhada? Se tá tudo bem, né? Porque outra oportunidade de estar com a raiz dela na mão pode ser difícil. Você vai ter que fazer outro replante, né? Olha que gracinha essa plantinha. Eu preciso encomendar pedrinhas, gente. Porque ficar sem pedrinha pra essas coisas fofas aqui é até uma judiação, viu? Como é que vem? Como é que vem? Hoje eu não tô com óculos bons, não. Eu tô vendo menos do que ontem. Ai, que gracinha. Pronto. Deixa eu tirar aqui essas folhinhas. Tô fazendo lambança ali, mas não tem importância. Depois eu junto tudo, põe no lixo. Não há problema. Eu quero é fazer o sorvicinho bem feito. Juntinho com os meus subscritos. Ai, eu tenho pensado, gente. Por favor, faz sugestão aí embaixo de coisas que vocês querem que eu faça, que eu veja pra vocês. Porque eu queria fazer alguma coisa diferente, sabe? Mas, pelo menos no mercado que eu fui, pra filmar lá dentro do supermercado pra vocês as plantinhas, não gostaram muito da minha ideia. O segurança não deixou. Porque não pode. Porque é normas da empresa. E aí você fica meia perdida, né? Fica pensando em agora. O que eu faço da minha vida? Poxa lá. Né? Queria tanto mostrar pra vocês. Porque aqui tem no Lidl, no Pingo Doce. Dependendo do Pingo Doce, tem uma variedade maior. E tem no Continente. Pelo menos nesses supermercados, eu já comprei plantas de todos. Mas o que dá, assim, preços mais em contas, eu acho que eles compram bastante, é o Lidl. Eu já encontrei plantas lá. Essas plantas de interior, que são bem caras, por preços assim, meu Deus, que eu penso. Eu vou deixar de comprar o pão pra comprar a planta? que tá valendo a pena. Depois, né? Só naquele momento. Naquele segundinho que você tá muito ansiosa. Ah, tem planta que a gente sabe o preço das plantas, né? Então, quando a gente vê que tá muito barato, há de se aproveitar, porque depois não acha igual, né? A outra é essa. Ah, meu Deus. Tão, tão lindinhas. Tão, tão fofinhas essas plantas. Eu estou comprando elas de um fornecedor que me vende a 89 cêntimos cada uma. Seja qual for. Inclusive, eu comprei duas laues também dele. Pequenininhas. E vou... Vou criá-las do mesmo jeito que eu tô criando a outra. Daquele jeito, né? Carga pra lá. Deixa ali. Deixa no cantinho. Se calhar, de cair uns milhinhos de água, tudo bem. Se não calhar, não calhou. Pronto, pronto, pronto. Porque ficar fazendo mimimi com elas, elas não gostam. Eu acho que elas são tímidas. Elas não gostam de chamar atenção. Pode ser, né, gente? Não combina muito comigo, não. Mas pronto. Eu amo aquelas plantas. São tão lindas. São tão branquinhas. Outra que eu tenho vontade de ter é a gila. Tem um fornecedor maravilhoso que tá oferecendo, sabe, gila pra vender. Mas eu ainda não cheguei àquele ponto. Ai, gente. É caro, né? Porque é planta importada. Eu acho que essa gila deles vem da Coreia. não é nem do Brasil. Então, pronto. A gente faz a listinha de desejo e fica esperando os desejos se realizarem. Como a gente ama, mas não é nenhuma coisa desesperadora, a gente espera o preço abaixar um pouquinho, né? Quando a planta aparece pela primeira vez, é meio um zum, 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 bibi, bibi, que todo mundo quer, né? Depois, ela vira uma planta comum. Já ninguém fala dela, o preço cai. Então, nós, colecionadores, temos que ter essa paciência, né? Esperar o preço cair pra poder comprar pra poder comprar a planta dos nossos sonhos. E é isso aí. Olha que coisa linda que tá ficando, gente. Vocês não acham? Olha que amor. Tá tudo tão certo. Tenta aparecer na horta dos meus sonhos. Eu tenho na minha lista de desejo uma horta dos meus sonhos também, gente. Vocês estão pensando o quê? Ai, vai dar pra plantar essas duas também. Essa aqui. Bonitinha, maravilhosa. Eu vou mostrar de pertinho pra vocês. Gente, olha isso. Não parece um doce? Tão lindo que é. Vou plantar ela aqui desse ladinho. Mais pra cá um pouquinho. Vou dar um espaço pra outra pequenininha. Vamos ter o cuidado de colocar substrato por toda a raizinha pra que o frio não queime, né? Porque aqui é o frio. Em outros lugares é o calor. Em outros é o vento. Enfim, né? Cada lugar tem seu desafio. Pronto. Vamos ver essa aqui agora. Essa aqui eu vou ter que dar uma limpadinha porque já desde o início eu vi que ela tava mesmo com bastante folhinha seca, ó. Eu acho que ela ficou mais tempo sequinha esperando pra ser embalada. Porque não é fácil também pra eles não, né? Os produtores eles têm que deixar a planta num cantinho sem regar pra poder embalar ela. Senão elas ficam pesadas. Sai caro o correio, né? Então é isso. É isso aí. Pronto. Ela já deu até uma massa de floral. Significa que ela é mesmo dessa espécie pequenininha. Olha aqui perninho e dedo. Ai, coisa mais rica da mãe. Eita, hoje não é cachorro, não. Hoje é um alarme disparado em algum lugar. Essas plantinhas pequeninas elas têm mais propensão em queimar no sol, gente. Então, é melhor deixar na meia sombra até ela ficar bem habituada com o novo lugar que ela vai ficar. São sensíveis, parecendo que não são. Tem que ficar olhando se a câmera não desligou porque essa câmera de vez em quando me deixa falando sozinha. Olha o criantinho que dói. Pronto. Ficou bem justinho aqui, gente, mas eu queria plantar tudo aqui. Eu devia ter espaçado já aqui, né? Ai, Cleonice, você é um barato. Pronto, peraí, agora que eu vou eu vou ver se eu tenho, mas não tenho pedrinhas. Não, não tenho. Não tem pedrinha, não. Faz mal, fica sem pedra mesmo. Tá lindo, não tá? Vocês gostaram? Olha como eles pusemos. Legal. Então, pessoal, tá frio aqui, gente, pensa no frio. Hoje é sábado, não sei quando esse vídeo vai pro ar, porque vocês sabem que eu agendo, né? Mas eu acho que vai lá pro final de março. Conto com vocês pro joinha, pra se inscreverem, pra comentarem. Ai, mesmo que for fazer uma crítica, não tem problema, desde que seja uma crítica construtiva, eu agradeço, tá bom? Amei. Amei estar com vocês esses minutinhos e voltem sempre. Tchau! 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 Obrigado.